Para as suas férias, para os seus negócios, para os seus passeios, Empresa Martins, agência de viagens, aos Três Globos, em Castelo Branco. Depois desta apresentação, de facto, e depois do carinho do povo, o seu povo, confiante? Estou, estou confiante, eu julgo que o trabalho, para a proximidade e pelo trabalho, eu julgo que em condições normais serei reeleito. Mas, obviamente, como disse, não há vitórias antes dos votos contados e as pessoas têm toda a legitimidade para escolher os seus candidatos. A democracia é isto mesmo e uma das formas, e só ganha eleições quem tem medo de as perder. Ou seja, temos que até ao dia das eleições passar a nossa mensagem, o nosso projeto e depois as pessoas avaliarão as hipóteses que têm e em quem querem votar. Disse e referiu várias vezes que se apresentava com uma grande arma, a humildade. Acha que, de facto, entre os políticos de hoje em dia, esta ou este pode ser o grande segredo? Eu acho que sim. Sabe que a humildade, nós fazemos parte do povo e sentimos orgulho nisso, para mim acho que diz tudo, eu sinto-me, eu sou um deles, quem eles escolheram para ser o Presidente da Câmara. É essa a grande mensagem, é essa a grande mensagem, é assim que eu quero que eles me continuem a ver. Portanto, um Presidente, um homem do povo, um homem da rua? Sem dúvida, um homem que não mudou os hábitos por ser Presidente da Câmara, que não mudou o número de telemóvel, que continua a morar na mesma aldeia com oito pessoas e que sente um orgulho enorme nisso. As razões do PS para apostar em João Paulo Catarino? Bom, o João Paulo Catarino é, de facto, hoje um quadro do Partido Socialista importante. Ele tem uma boa obra feita em Provença Nova, ele é um jovem, ele tem ambição, sabe o que quer, mobiliza as pessoas, tem características próprias para dirigir o Conselho de Provença Nova como foi visível nos últimos mandatos. E, portanto, tinha todas as condições para voltar a ser candidato aqui em Provença Nova e voltar a ter uma retumbante de vitória. A população que esteve aqui hoje expressiva, esteve aqui bastante população, entende o discurso dele, sabe da obra que é feita e sabe fundamentalmente que ele é um homem capaz de andar para a frente e furar os acontecimentos. Por isso, acho que é uma escolha acertadíssima e os Provençenses vão lhe dar também um retumbante de vitória no próximo dia 29, porque não só ele, como a equipa que ele tem, como nós aqui foi verificado, quer o Major-General, quer as juntas de freguesia, quer a equipa da Câmara, o João Paulo Caterino lidera este movimento, um movimento crescente em Provença Nova e um movimento de vitória e de grande ambição para resolver os problemas destas terras e de lhe dar outro protagonismo, como tem feito nos últimos oito anos. E em termos distritais, como é que está o Partido Socialista para estas eleições? O Partido Socialista está em boas condições, vamos ver quais são os resultados que vamos ter, estamos bastante apostados a ter um bom resultado, a manter o que temos e ainda ter a aumentar as nossas apostas, mas isso, como sabem, há vários condicionalismos em jogo e, portanto, só no dia 29 é que sabremos isso. Temos umas firmes e outras incertas e o incerto só no dia 29 é que sabremos.